Ora então temos aqui então São Vicente, apropriamente as feiteiras, a Vila das Feiteiras, espetacular, isto está aqui para vocês verem. Aqui temos a escola. A CIDADE NO BRASIL O dia não está muito, aqui sempre está muito ventoso, infelizmente não vai dar para fazer um vídeo através da internet direto, mas vamos fazer isto assim para matarem os saudades, está bem? Lá está o Rosário então, a famosa pequena Vila do Rosário, espetacular. Aqui tem o atrasamento é a Capela da Cova. Aqui tem o atrasamento é a Capela da Cova. Então estão a Igreja dos Lameiros, São Vicente, espetaculares de vídeo. Aqui tem o atrasamento. 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 Lá em cima temos a engemiada, muito bonito, um grande abraço para todas as pessoas que trabalham lá, nos postos de trabalho e também para os seus proprietários, um bom seito para parar e visitar a engemiada. Um bom Iaja para todos vós, um grande abraço especialmente para os imigrantes e por uma ter as saudades. Até à próxima. Tchau.